Além de receber a Rafa Kalima no primeiro dia na sua casa nova, Juliette também recebeu a visita da Polka. Polka foi na casa da Juliette junto com o pai dela, nesse domingo dos dias dos pais. O pai da Polka compartilhou essa foto com a legenda, Dia dos Pais com Poliette. A CIDADE NO BRASIL O vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado, deixe seu comentário, e não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, até o próximo vídeo.